O que dói é o que deixamos de ser. Dói todos os planos que precisam ser colocados no bolso. Agora pra virar em nada, ou na pior das hipóteses, virar a história que a gente conta pros nossos melhores amigos. A gente fala assim, tínhamos o sonho de viajar, de ter filhos, de morar na orla da praia e de envelhecer numa fazenda no interior. Dói todas aquelas conversas tarde da noite, onde ela te contava do dia cansativo, e você falava de como odiava o emprego, mas continuava nele por amor aos seus boletos. E ainda ria, achando graça da piada. O que dói agora, depois de meses em que ambos decidiram nunca mais olhar um no olho do outro, é tudo aquilo que era pra ter sido, mas não foi. E não foi por obra do destino, ou da vida mesmo, que teimam em separar aqueles que ainda se amam, aqueles que ainda se querem, aqueles que ainda se desejam. O que dói é a sua mãe ainda perguntando como ele está. Dói é essa realidade que ainda ficou estabelecida na cabeça dela, como se a ruptura não tivesse sido uma fatalidade. Sua mãe ainda questiona se vocês viraram amigos, se continuam conversando, se estão bem, e você já não tem forças pra contrariar ou dizer que não. Nós não estamos mais juntos. Dói os lugares que vocês iam e que agora são só seus. As promessas que neles vocês fizeram, as conversas que vocês colocaram nesses espaços, pra que agora não reste nada. Ou até reste, só que com dor. Nunca na vida você pensou que sentiria tanta ausência em um lugar que já se sentiu tão cheia, tão amada, tão... feliz. Dói todas as músicas que ele colocava daquela playlist específica do Spotify e que agora não faz mais sentido revisitar. Vez ou outra uma música vem no aleatório e a memória sobre ele aparece e te faz chorar. Dói todos os significados que essas músicas perderam. todo o sentido que essas letras possuem. Todo o amor que por elas você nutria. E dói tantas outras coisas quando a gente vai embora de alguém. Quando o mundo também decide ir embora da gente e precisamos resgatá-lo na marra. Quando a luz do quarto é apagada e não tem oração alguma que transforme o momento de dor em glória. Quando tudo que a gente quer é que a dor vá embora. Mas ela não vai. E aí Amém.